Olá, galera! Meu nome é Márcia, e hoje vou contar uma coisa absurda que o New Detox anda fazendo com o corpo das pessoas. Se você está aqui, provavelmente assim como eu, estava ou está tendo algum tipo de problema com o seu peso, certo? Os números da balança subindo cada vez mais alto e você percebe que aquela roupinha bonita que você tinha pra sair já não te serve mais. E você se dá conta que o seu peso não vai deixar você ir no encontro de sábado à noite com aquela pessoa que você ama, porque você acaba de descobrir que sua roupa já não serve mais pra você. Essa situação é desesperadora. Você se tranca em casa, abre seu Instagram e vê que sua vida está parada, sua autoconfiança já está sendo questionada e sua vaidade abandonada. Eu já havia tentado de tudo, desde exercícios até dietas com nutricionista e nada. E foi aí que conheci o New Detox e minha vida mudou completamente. Antes de começarmos esse vídeo, deixei o link do site oficial do New Detox logo abaixo nas descrições do vídeo para que você conheça o produto original, com qualidade e garantia, ok? Tome bastante cuidado com falsificações. Afinal de contas, o que é o New Detox? New Detox é um acelerador de metabolismo e inibidor de apetite. É um produto 100% natural que combina 8 ingredientes naturais, na medida certa, pra fazer o seu organismo queimar gordura muito mais rápido que o normal e, ao mesmo tempo, garantir que você não sinta mais vontade de sair comendo tudo o que você vê pela frente. New Detox é liberado pela Anvisa e é ideal pra quem já tentou de tudo e não conseguiu emagrecer. Ideal pra quem vive cansado e sem disposição pra nada, ou está com o corpo inchado e pesado e precisa emagrecer de forma rápida e natural. Veja que coisa absurda o New Detox conseguiu fazer comigo em quase 5 meses. Foram mais de 50 quilos perdidos nesse meio tempo. No terceiro mês de uso, comecei a fazer caminhadas abdominais e alguns exercícios em casa pra acelerar ainda mais o processo e conseguir chegar no meu objetivo. Lembrando que é recomendado que você faça alguma atividade física durante o processo pra emagrecer sem ficar flácida, com a pele caída. Mas isso não será um problema porque o New Detox, além de emagrecer, consegue te deixar com uma energia surreal e você vai acabar querendo fazer alguma atividade. Você precisa tomar duas cápsulas de New Detox todos os dias, de preferência antes das refeições e com consistência. Você precisa tomar no mínimo 3 meses para alcançar um resultado abundante. Deixei o link pra vocês do site oficial do New Detox logo abaixo nas descrições desse vídeo para que você adquira com qualidade, garantia e sem nenhum risco. Se você gostou do meu vídeo, deixe seu like. Muito obrigada e até mais! Obrigada e até mais!